Bom, agora eu vou ao vivo, né, lá pra Câmara Municipal, onde está a repórter Ana Cristina Santos. Bom dia, Ana. Quais são os destaques aí na Câmara? Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, estamos acompanhando aqui mais uma sessão na Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Claro que o assunto principal não poderia ser diferente, a não ser os vereadores, cada um comentando aí sobre o resultado das eleições, até porque Mato Grosso do Sul, nós tivemos um segundo turno para o Governo do Estado e para a Presidência da República também, em todo o Brasil, nós tivemos segundo turno. Eu estou aqui ao lado do presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, doutor Cassiano Maia, que vai fazer uma avaliação da sessão de hoje, doutor. Qual a avaliação que o senhor faz? Bom dia, Ana Cristina, bom dia, Israel, bom dia a todos que nos acompanham pela TVC. Realmente, a nossa sessão hoje foi principalmente rodeada dos entendimentos sobre o processo eleitoral, que se findou agora o segundo turno no nosso Estado e no nosso país. Realmente, a conclusão de todos é que se respeite a democracia, é óbvio que a gente tem os entendimentos. Mas, em relação à Presidência da República, acho que ficou bem claro, tanto para o presidente eleito, Lula, para o presidente não eleito, Jair Bolsonaro, ficou bem claro que eles exercem uma liderança, é mais ou menos a metade do país que estão em pensamentos diferentes, e os dois têm a responsabilidade de fazer essa convergência, vai ser importante para o processo. Então, tenho certeza que o presidente Lula, junto com o Bolsonaro, vão ter a sabedoria, e Lula vai ter a condição de fazer aí do nosso país um progresso, um desenvolvimento cada vez melhor. Em relação ao Estado, acho que não há dúvida, foi uma vitória bastante importante, onde o nosso futuro governador Eduardo Rídeo realmente se mostrou competente no que faz, tem a meritocracia de ter realizado essa eleição, tenho certeza que Eduardo Rídeo traz a melhor proposta, o melhor projeto, e a população sumatogrossense aferiu tudo isso. Em relação ao nosso município, não há dúvida, também tivemos uma votação expressiva do Eduardo Rídeo, nosso governador, uma votação expressiva aí, encaminhada pelo nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que eu tenho certeza que é um reconhecimento de um trabalho, um trabalho que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, junto com o governo do Estado, junto com a Câmara Municipal, a base de vereadores, vem fazendo e entregando à população. O senhor é do PSDB, do mesmo partido do Eduardo Rídeo, o senhor acredita que para Três Lagoas, que é administrada hoje pelo prefeito Tucano, a Câmara também, a maioria dos vereadores pertence ao PSDB, o senhor entende que é o melhor realmente para Três Lagoas? Realmente, quando você tem uma união de esforços, de homens públicos, com os melhores objetivos, os melhores entendimentos, as melhores propostas, e isso sendo ratificado na urna, pelo poder público e por todos, tenho certeza que estamos no caminho certo. Então, o que devemos continuar é apresentando trabalho, entregando trabalho, para cada vez sermos submetidos a uma avaliação da população nas urnas. Porque essa é uma eleição que já serve como um termômetro para a eleição municipal, né? Sem dúvida, toda eleição já serve como um termômetro para a próxima eleição. Então, realmente, o homem público, ele tem que se debruçar e se dedicar para fazer o que a população precisa. Na sessão de hoje, algum projeto aprovado? Não, só tivemos tramitações. Obrigada, doutor. Nada, um bom dia a todos. Está aí o presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, doutor Cassiano Maia, fazendo um balanço, uma avaliação da sessão de hoje, marcada, claro, por discursos relativos ao resultado das eleições, como a gente tem visto acontecendo em todo o país. Eu volto daqui a pouquinho, Isael, de outro ponto da cidade com mais informações e a gente vai saber como que está a situação nos poços de combustíveis aqui de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios.